Fala galera, beleza? Estamos aqui no Overthron Paragon, que é um MOBA com base no Paragon, desenvolvido lá pela Rocket Mania, o coreano que faz tudo sozinho, só para estudo, provavelmente não vai ser uma versão que será lançada no PS4, nem no PC, mas já dá pra jogar com os amigos, algum amigo sendo servidor, dá pra jogar. Até 10 amigos, você mais 9 amigos, tem americanos já jogando assim, dessa forma, o link deles é bem melhor, a conexão, o ping, aqui no Brasil fica complicado jogar dessa forma, porque um dos amigos tem que ser o servidor, e aqui é muito ruim, se eu for o servidor, por exemplo, ninguém vai conseguir jogar comigo, e eu não vou conseguir jogar com ninguém, que vai ficar muito lag. Então tem que ser uma conexão bem boa, pra aguentar 9 pessoas conectadas ao mesmo tempo, e ela ainda poder jogar de uma forma legal, né? Aqui você baixa lá no Discord, que tá aqui embaixo na descrição, o Discord da Rocket Mania, o link tá lá, você baixa o jogo, baixa o patch lá, que tem lá, 15 GB, mais um patchzinho de 300 MB, você baixa, instala, e entra aqui. Entrando nessa tela aqui, Overtron, você bota aqui só o seu nick, e passeou de nenhum. Você bota qualquer nick aqui, qualquer nome que você quiser, eu botei esse nick aqui, estranho, que zumba. Então bora lá, é só clicar aqui, login, pronto, entrou, esse provavelmente vai ser um vídeo rápido, aqui estamos no Overtron, mas eu nem vou mostrar direito aqui, vamos logo pro player. Temos aqui o modo de teste, pra você testar o personagem, dá pra testar o Boris até aqui nessa tela, aqui ó, tem área que você entra e toma dano, tem vários inimigos, você testa as habilidades. Aqui tem o modo monólito, que é... São 3 lanes e 5 contra 5, que é o que a maioria tá jogando. Aqui temos o modo Aran, que é uma lane reta no meio, com as torres pra você destruir, 5 contra 5 também, não tem jungle. Aqui temos um Aran também, só que diferente, é uma lane no meio, com jungle aos lados, mas só tem torre na lane central, acho que é isso. E temos aqui um novo modo, aqui o modo Arena, que ele botou há pouco tempo, é um modo Arena, parecido com a Arena lá do Smite, bem interessante também, pra quem curte Smite. Quem não curte Smite, procura aí nos vídeos Arena Smite, que é uma arena, é um estilo Brawl, você só luta, não tem torres, não sei se nesse modo tem torre que ele inventou, mas é bem similar ao modo Arena do Smite. Vamos tentar aqui jogar no monólito. Então, select map aqui. Vamos botar o fast mode, que ele já... já... upa mais rápido, né? Então, select map. Select map. Botei fast mode, select map. Map. Aqui, essa tela aqui, ele fica procurando 10 jogadores, você passa o IP pros amigos, eles conectam em você, provavelmente é isso, e eu vou dar um first start, pra jogar sozinho, first start. Aqui, você pode escolher os personagens que você quer, e o objetivo do vídeo de hoje é escolher o Boris. Vamos ver como é que ele fez o Boris, a Rocket Mania, né? Porque provavelmente não é como o Boris seria, feito pela Epic Games. Vamos lá, no lock no Boris. Bem maneiro, ó. Ficou o Zikurin na cara dele aqui. Bora lá, vai começar. Entrou, já entra com a loja aberta. Vamos comprar qualquer coisa aqui, que isso não vai importar muito, né? Ah, maneiro que vai ficando vermelho os itens que você... Ó, gastei o dinheiro todo, pam, fechei. Ó o Boris. Infelizmente, galera, só dá pra ver ele de costas aqui, porque eu não achei nenhum botão que faça... que faça ele... Aparecer de frente. Aqui é o Travel Mod. Você aperta o Stift e entra o Travel Mod. Temos a rampinha aqui, ó. Uhul! Não tem nenhuma animação especial na rampa ali. Vamos na rota do meio. Aqui tá bem similar ao Paragon, hein? Ó. O gráfico tá muito similar ao Paragon, de verdade. A... A largura das lanes, o... O posicionamento das torres. Tô me sentindo realmente no Paragon aqui, nessa parte aqui. Vamos upar a primeira habilidade aqui, o E. Botão direito do mouse, o Q. Botão direito do mouse, o E e o R. Agora vamos upar o Q. Agora vamos ver o que essas habilidades fazem no Boris, né? Caminhar dele, o som tá maneiro. Ataque básico. Batadas. Provavelmente seria assim mesmo, né? Tanto que ele não criou animações, né? Ele só pegou as animações que tinham lá no arquivo e botou aqui. Provavelmente ele seria um tanque. Vamos testar aqui na Jungle. Deve ter monstrinhos na Jungle aqui pra gente brincar com eles. Ali, tem uns monstrinhos ali. Vamos ali. Vou apertar o primeiro Q. Ele dá um dash com duas patadas bem fortes. Eu já testei lá naquela área de teste lá, as habilidades dele pra ver como que eram. Não gostei muito, porque provavelmente a Epic Games não faria assim como ele fez. Mas é, ele faz com base no conhecimento dele tudo sozinho. É um... É um cara muito bom. Agora eu vou fazer o botão direito do mouse. Ó, ele concentra. Ó, ele concentra. E... Dá um tipo frio. É tipo um cometa com velocidade de movimento. E lá na área de teste, quando ele batia alguém, ele dava um... Um stun nada no cara. Era bem maneiro. Agora eu vou apertar o E. O R regenera a vida. O R regenera pouco, mas regenera. Vamos testar o Ultimate agora, galera. Ó, aperta o R. Mira onde você quiser. Tá vendo? Mira onde você quiser, claro que tem uma distância. A distância é uma longa, aonde vai? Que isso? Vou pular aqui em cima dos bichinhos. Ó. Tá bem similar ao ult do... Do Steel, né? Não sei que seria assim dessa forma realmente. Se ele pegou a animação certa pra fazer essa Ultimate. A gente não sabe porque o Boris nunca existiu no Paragon realmente. Então qualquer coisa que o pessoal faça aí pode ser verdade ou não. Se ele tivesse essas habilidades aqui que ele tem aqui realmente. Ele provavelmente seria um Tank, né? E se ele tivesse essas habilidades que ele tem aqui realmente. Ele seria um Jungle muito bom. Ele tem dois dashes aqui. Tem a corrida. Vira um meteoro. E tem esse dash aqui também que serviria pra gankar já atacando os caras. Só que provavelmente ele não passaria por dentro dos inimigos como tá acontecendo aqui, né? O jogo tá bem mais otimizado do que a versão anterior que eu joguei. Já é uma versão bem... Bem mais forte. Bem mais... Bem mais forte. A versão mais otimizada do jogo. Melhorou muito. Ó, voltando à base, ele senta no chão. Ele dá até uma coçadinha no pescoço ali, que é bem rápida. Pena que não dá pra gente ver ele de frente, galera. Vamos ver o item. Vamos pra aqui, ó. É um gol sei lá o que. Bora lá de novo. Vamos dar mais uma passeada com ele aqui. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui enche a vida. Vamos dar um dash. Ó. Ou até essa versão... Essa... Ou então até isso aqui deve ser a ultimate. Que ele inverteu, né? A ultimate podia ser isso aqui. Dash, tipo do... Qual é o nome? Do Sion lá do... Do LOL. Sai correndo igual um maluco e dá um troncadão no cara. Eu acho que aquela habilidade ali que ele botou do botão direito seria a ultimate, que até tem um efeito especial. Aquela fumacinha ali que sai das costas dele. Gastaria aquele líquido das costas e daria esse dash maluco aí. Tem até mais lógica do que isso aqui que ele fez. E esse pulo aqui seria um pulo parecido com o do Steel, mas um pulo normal. E daria um stun na galera. Um Kinnokap. Alguma coisa assim. Ficaria até melhor, né? A sua forma que eu tô falando aqui. Ó. Ó. O mapa tá até mais maneiro. Ó. Vou dar um ultimate aqui, ó. Esse ultimate aqui, ó. Seria uma habilidade normal só pra jogar a galera pra cima. Tipo uma ult do Steel, só que mais fraca. E com... Kinnokap mais... Mais lento, alguma coisa assim. E esse dash aqui é ultimate, ó. Teria até mais lógica. Ó o efeito que dá com aquele efeito visual ali, ó. E esse líquido das costas dele aqui sumiu. Tem um vidrinho ali nas costas deles ali, ó. Fim com esse negócio, hein. O HUD também tá muito maneiro. Caraca. Caraca. O mini-head aqui tá brabo, hein. Bora. Topei aqui. Vamos voltar à base. E é isso aí, pessoal. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. O Boris, baixa aí. Testa você. Fala o que você achou aí nos comentários. Valeu. Falou. Oi. Alô. 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 O O O O O O O O O An Ally Tower is under attack. An Ally Tower is under attack.